E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Andrik e estou trazendo para vocês The Case of the Golden Idol, o caso do Ídolo de Uru. E deixa eu só apagar aqui o save. Eu tenho as duas DLCs, a Aranha de Lanca e o Vampiro Lemuriano. Essas duas DLCs eu pretendo trazer aqui para a EC. E eu quero mostrar essa versão, porque no dia que eu estou gravando saiu, finalmente, o que eu estava esperando. Que era a versão refeita, vamos dizer assim. Uma versão mais otimizada, melhorada e traduzida de The Case of the Golden Idol, o caso do Ídolo de Uru. E eu queria trazer em português. Já tinha disponível para quem tinha a Netflix, também tinha na Xbox, mas ainda não tinha disponível na Steam. E como meu jogo é da Steam, então, é né? Se eu não me engano, também tem disponível na GOG, eu não lembro. Mas, bom, fica aí essa curiosidade. E por que eu estou nessa versão em inglês, então? Porque muita coisa mudou. Então eu quero mostrar como é que era antes e mostrar como que ficou atualmente. Como você quer jogar? Experiência recomendada, com os highlights, que são esses brilhinhos selecionados, selecione essa opção se você não gosta de ficar caçando pixel. Ou então, sem os highlights ativados, selecione isso caso você não se importe de ficar clicando em tudo quanto é lugar por conta própria. Vamos então ativar os highlights e... Prólogo, um término abrupto de contrato. E temos aqui, o caso que temos que investigar, tem aqui 11, na verdade, 11 pistas que podemos encontrar. Aqui pode organizar em ordem alfabética e aqui, caso tenha alguma dúvida, ele ensina tudo pra você. Então, eu já vou fazer uma coisa aqui, isso e isso daqui. Perfeito. Por que que eu fiz isso? Porque estamos na aba de exploração. Mas se eu vier aqui na aba de pensamento, vai abrir isso aqui tudo. O que que eu fiz? Pra mostrar as três de uma vez. Temos aqui nesse primeiro o que é obrigatório, que é pra concluir esse cenário. Que é descobrir o que que aconteceu. Quem fez o que com quem e aonde, nesse caso aqui. Esse aqui são as pessoas que estão nessa área, que estão nesse local. Nós identificamos esses dois, porque são os dois únicos que estão aqui. Temos que descobrir o nome de cada um deles. E aqui, onde aconteceu? Então, a gente tem que escrever aqui de acordo com os locais que tem aqui. E aí, completando, a gente pode prosseguir. Essas primeiras fases eu já sei tudo de cabeça, porque eu já joguei esse jogo aqui algumas vezes. Mas não significa que eu vou lembrar tudo. Eu lembro um pouquinho do começo. Do resto, eu não lembro tanto. Muito bem. Sabendo disso, é só isso aqui mesmo que eu queria mostrar. Pra vocês verem a diferença e como evoluiu. Então, agora, o que que eu vou fazer é mudar pra versão otimizada, como eles chamaram. Que é uma versão refeita. E vocês vão ver a diferença e o quão mais bonito ficou. Muito bem. Tô aqui agora com a versão... Deixa eu só ver se tá tudo certo. Sim. Tá sem música, por enquanto. Essa parte aqui, ela fica realmente sem música. Mas aqui tá a versão remasterizada. Agora sim, ficou com música. Não sei porque ele demorou pra poder ir. Mas agora aqui, o jogo ele tá traduzido em português. E também, ele tá na nova versão. Já dá pra ver que tem uma mudança logo aqui no começo. O que é bem bacana. Aqui nas configurações, nós temos algumas coisas, como importar, dados salvos, crédito. Mostrar o layout do controle. Eles atualizaram até o controle aqui. Ficou até mais bonito assim. Tem como selecionar o idioma. Todos os idiomas que tem disponível. E vamos começar o caso do ídolo de ouro. Depois a gente faz a aranha de Lanca e o vampiro Lemuriano. Então, vamos pro capítulo 1, Complicações na Família. Prólogo. Um término de contrato abrupto. Como jogar? Estude o ambiente para deduzir o que aconteceu. É possível encontrar informações importantes nos documentos. Junte frases das provas e dos documentos. Clicando, ele vai pra sapra cá. Ele é um pouquinho mais otimizado para a versão mobile. Então, vocês vão ver que é bem diferente as coisas. Comparada como era na outra versão. Até porque a outra versão foi feita pensando em computador. Já essa versão aqui, ela foi feita pensando na versão mobile da Netflix. E depois eles portaram também para os computadores. Coloque as frases nos espaços corretos nos painéis do pensamento. Aí tem aqui as frases, os painéis de pensamento. Complete o pergaminho para concluir o cenário. Não é obrigatório preencher os painéis adicionais, mas eles ajudarão a resolver o pergaminho principal. Igual no anterior. No anterior também não era necessário cumprir tudo. Somente o pergaminho principal. Conselhos. Estude o ambiente cuidadosamente pelo tempo que precisar. Concentre-se nas provas diante de você. Não precisa se chutar. Nem mesmo que o desafio seja difícil. Você pode acessar dicas se tiver dificuldade. Muito bem, e aqui? Agora já dá para ver um pouquinho de diferente. Aqui a barra, ela diminuiu. Agora que eu vi que meu mouse não está aparecendo. Olha só. Que eles tiraram o mouse. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui para o mouse aparecer. Vou colocar aqui nas opções. Capturar cursor. Excelente. Agora sim meu mouse vai aparecer. Isso, perfeito. Aqui embaixo, como eu já estava falando, tem essa barra que ela diminuiu. Eles diminuiram ela. E agora ao invés de ter aqui aquela parte de pensamento, é aqui. Aqui tem essa parte que é o texto, que é as frases que ficam desse lado. E aqui tem dizendo quantos que fica. Aqui é o pergaminho para a gente preencher, para a gente finalizar essa fase. E esse é obrigatório. O resto aqui é opcional. Como dá para ver, tem outros dois. Esses dois ainda não estão desbloqueados. E no caso, é esse aqui. Que é uma identidade das pessoas. E esse outro, é aqui. Essa pista foi adicionada para o painel de pensamento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mostrar layout dos controles. Deixa eu ver se... Hum... Não, ele não vai me dar essa opção. É. Eu queria tirar esse layout dos controles aparecendo ali. Aqui vamos pegar o nome de tudo. Perfeito. Um bisturi. Vamos pegar já aqui o nome de todo mundo. Dá para jogar também no... Deixa eu ver como é que fica... Não, eu vejo no próximo vídeo como é que ficaria no controle. Eu não cheguei a jogar no controle. Aqui já completamos. Fizemos 11 de 11. E bom, vamos ler isso aqui. 5 de janeiro de 1742. Ambas as partes concordam com os termos da expedição à ilha pegada de macaco. Albert Clauseley tem direito sobre dois terços dos itens de valor por financiar a expedição. Oberon Geller tem direito a um terço dos itens de valor e todas as estátuas de ouro por fornecer o mapa do local da expedição. O doutor é o Oberon Geller e o escudeiro é o Albert Clauseley. 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 Sei lá como é que fala. Bom, esse aqui ele tem um bisturi. Então acho que já dá para deduzir algumas coisas. Quando fica tudo completo, ele mostra esse sinalzinho. Eu esqueci de falar. A pista foi adicionada para o painel de pensamento, que é desse daqui. Aqui ele também tem a mesma coisa, como dá para ver aqui. Precisamos clicar nisso aqui tudo para poder já pegar e dar como concluído. Ele tem um cachimbo e uma adaga. Bom, acho que já é meio óbvio que daqui dá para concluir quem é quem. Como eu já disse, esse primeiro eu sei quem são cada um deles. Mas os outros não. Os outros eu não tenho nada de certeza. Tá, Oberon. Geller e Albert Clauseley. Identidade não está preenchida corretamente. Hum, e aqui vem a dica. Pode usar até 3 dicas. Obviamente eu não vou usar as dicas. Aqui vamos inverter para Albert e Clauseley. Um ou dois espaços estão errados. Cadê? Foi o Clauseley. Deixa eu colocar aqui de volta. Estão errados. Ele vai aparecer isso daqui quando tiver um ou dois preenchidos errado. Então, na versão antiga, era bem mais difícil que como eram os três juntos, você nunca sabia qual que estava, qual que não estava. Apesar de que era tudo dividido certinho, mas ainda assim, era meio chato. Bom, aqui vamos colocar certo. Esse daqui é o Albert Clauseley e esse aqui é o Oberon Geller. Já que esse aqui, ele tem um bisturi e médicos usam um bisturi. É meio que óbvio isso daí, daí a gente poder, já viu e já, puf, teve uma noção. Tá, aqui. Duas bolsas com moedas e joias. Uma bolsinha de tabaco e um limpador de cachimbo. Então já sabemos que esse aqui é do Albert Clauseley e esse aqui é do Oberon Geller. Uma bolsa de instrumentos médicos e alguns remédios. E o ídolo de ouro está aqui. A estátua de ouro com uma pedra vermelha e uma bolsa com moedas e joias. Vamos ver aqui no contrato quem que tinha direito. Oberon Geller, que é o Doutor. Ele tem direito a um terço dos itens de valor e todas as estátuas de ouro. O Doutor, ele era mais inteligente do que parece. Aqui nós temos duas ilhas. Então, olhando aqui, qual desses que parece ser olhando? Eles acamparam em... Olhando por aqui, eu diria que... Chifre de dedo, não. De dedo não, é de dedão. Perfeito. Eles estão aqui no chifre de dedão. Dá pra ver pela ilha. Eu confundo com essa baía de sombras. Mas eu até hoje não entendi ao certo por que que... Porque na minha cabeça é diferente. Mas tá bom. Bom, já concluímos. Agora só falta esse daqui. Quem empurrou alguém de um penhasco em algum lugar de tal lugar na ilha pegada de macaco? Tá, então sabemos que Albert Klausley empurrou Oberon Geller. Então vamos colocar aqui. Albert Klausley empurrou Oberon Geller. Mas aonde que ele empurrou? No chifre de dedão. Errado. Qualquer chifre de dedão. Pera. De um penhasco em... Ah, não. Agora que entendi. Olha, a Baía das Sombras, não foi? Se eu mudar esse aqui pra Baía das Sombras. Hum, não vai. Chifre de dedo. Também não vai. Hum. Ah, tá, peraí. Eu inverti isso aqui. Por isso. Faz sentido agora. O pegaminho foi preenchido, né? Uma dica foi cessada, porque não precisou. É mais falta de atenção de minha parte. Ele tá sorrindo. Engraçado. Enquanto o doutor Oberon Geller inspecionava o terrível clima com a luneta, seu companheiro de expedição Albert Klausley de repente o empurrou do penhasco. Então, vamos agora voltar para a seleção de cenário. E podemos ir para o segundo cenário. Agora eu vou fazer um curtir rapidinho, porque eu vou ver como é que funciona a versão de controle. Só para ver se eu jogo com o controle ou não. Muito bem. Eu já consegui colocar aqui o controle. Ele vai mostrar ali o controle de Xbox, mas para mim não tem tanto problema. Eu tô usando o controle de Playstation, mas tudo bem. Vamos para as complicações na família no segundo. A morte prematura de um cavaleiro no campo. Tô aqui para continuar. Clique para continuar. Tá, aqui eu posso utilizar o mouse. E aqui eu posso utilizar... Hum, interessante. Tá, aqui a gente tem um ídolo de ouro. Ele tá ali. A estátua. Vamos ver esse daqui. Um iate flutua lentamente no rio. Hum. Um cavalo está galopando no pátio. Tá, é 23 de agosto. Interessante. Vamos ver aqui. Esta pista foi adicionada para o canal de pensamento. Hum. Parece... É uma roupa, não parece. É uma roupa. Henry Clover. Envenenamento por chumbo. Hum. Vou pegar esse aqui também. Vamos ver esse daqui. Combustão espontânea. Não é muito bom assim o controle. Tem que ficar colocando assim, mas tá bom. É o meu costume. Como estou espontânea. Eu, Sebastian Crosley, compartilharei minha humilde contribuição à ciência e à anatomia e à química. Tá. Vamos primeiro pegar tudo isso daqui. Cadê? Aqui. Vou pegar esse e pronto. Agora dá pra ver melhor. 22 de agosto de 1786. Meio dia. Acordei. Um belo dia. Deixa a mouse quietinho. Meio dia e meia. Tomei um banho e vesti meu traje de jantar. Jantar. Ele vestiu o traje de jantar de manhã. Tá bom. De tarde. Tá bom. Vamos continuar. Dois da tarde. Comi um belo pato assado no almoço. Seis da tarde. Quatro da tarde. Troquei-me para o meu traje de caça. Cinco da tarde. Calvalguei em busca de texugos. Não tive sorte hoje e voltei para casa. Seis da tarde. Troquei-me para o meu traje de pesquisa. Sete da tarde. Troquei-me para o meu traje de jantar. Oito da noite. Comi um bife suculento no jantar. Dez e meia da noite. Escrevi no meu diário e fui para a cama para continuar a ler para a minha pesquisa. Excelente. Pesquisa da combustão espontânea. Isso que ele estava pesquisando. Mascada alta e frágil. Aqui já vimos. Blackfield. Crawl Tower e Woodshryde. Perfeito. Deixa eu pegar esse daqui. Hum. Interessante. E tem essa última aqui. O que que temos aqui? Um anel de rubi. O homem não está respirando. A cabeça dele está ferida gravemente. Bom. Já que temos isso aqui. Vamos já começar aqui. Aqui é bem fácil. Esse aqui é o traje de janta. Que seria de almoço ou de refeição. Esse aqui é o de pesquisa. Por que que ele não está? Destrói. Mais fácil. Pronto. De caça. Identidade preenchida. Esse aqui é fácil saber quem é quem. Deixa eu ver se ele troca aqui. Eu acho que ele não está reconhecendo bem o meu controle. Deve ser isso. Ah, mas não tem problema não. Tá. Ele é o Sebastian Clawsley. E. Sebastian. Clawsley e Sebastian? Não. Pera aí. Sebastião Clawsley. Lorde de. Hum. De onde que ele ia? Tem um iate aqui. O único lugar que tem um rio é Blackfield. Sendo assim. Ele é o Lorde de Blackfield. Faleceu em sua cama. A causa da morte foi um. Hum. Ferimento na cabeça. Ocorrido quando ele caiu de um. Cavalo. Ao caçar. Isso aqui é bem simples. O pergaminho foi preenchido. Enquanto o Lorde de Blackfield caçava. Seu cavalo derrubou. E ele sofreu ferimento mortal na cabeça. Sebastian Clawsley. 1733 a 1786. Perfeito. Temos agora aqui. O terceiro. Terceiro. Capítulo não. Terceiro episódio. Vou chamar assim. Mais fácil. Complicações da Família. É o primeiro capítulo. E. O subtítulo do terceiro episódio é. A partida dramática de um forasteiro. Hum. Vamos ver aqui. Poupa-me, demônio. Eu só estava cumprindo ordens. Homem macaco impressionante. Impressionante. Propriedade dos irmãos Peer. Uma faca. O que temos aqui? Temos um dragão. Me lembrou fumeto alquimista. Não sei porquê. Que chamas. Grande corrida de jockey. Clube de agosto. Corrida. Corrida. Três vitórias. Reggae. Sultan. Lugar. Show. Aposta. Trinta e cinco libras. Hum. Hum. Uma. Rumo inesperado de eventos. Seria um rumo inesperado de eventos. Mas tá bom, né? Eu não vou exigir muito da tradução. Eles devem ter traduzido. Eu não sei se eles retraduziram ou o quê. Talvez seja só um erro que passou despercebendo. Um lanço bordado. Vamos pegar aqui já as coisas. Caro Edmund. Chegou o meu conhecimento que você está procurando um novo criado habilidoso. Eu tenho um homem certo pra você. David Gohan. É um cocheiro. É um cocheiro experiente com talentos diversos. Que tenho certeza de que você achará muito útil. Se não estiver satisfeito com os serviços dele, não hesite em me avisar. Atenciosamente, Theo. Hum. Três libras e três zelens. Uma lâmina de estilete. Gazeta. Eu não consigo ir pro... do lado? Que coisa. Deve não estar reconhecendo meu direito, meu controle. Gazeta Londrina. De Londrina. Segunda-feira, 7 de setembro de 1786. O discurso do Lord Edmund Clauseley. Deixa eu só colocar meu controle aqui. Vou usar o mouse por enquanto. Melhor. Olha, tem dois mouses aqui. Tá, vamos lá. O discurso de Lord Edmund Clauseley agita o parlamento. Perfeito. Deixa eu colocar esse mouse pra cá. Tá, vamos ver aqui. Esse. Tá, ele tá queimando. Uma escova de cavalo queimada. E uma faca que tem um J. Esse aqui, ele tinha um A. Tá. Então, AJ. Que é esse aqui? Hum, interessante. Ash Blair. Fenestero Tabaco. Uma algibeira. Uma algibeira de tabaco com rótulo. O melhor tabaco, Ash Blair. Prepare minha carruagem para amanhã. Visitaremos meu sobrinho, S. Então, esse aqui é o cocheiro. Hum, tá bom. É o dinheiro. Uma alforja. E uma adaga. Agora o nome que tava aqui. O nome certo, David Gohan. Ou seja, sabemos que esse daqui é David Gohan. E esse aqui é o Edmund Clauseley. Esse daqui... Hum... Tá, pelo que tava aqui... Propriedade dos irmãos Peer. Como tem um A e esse aqui tem um J... Vou presumir que esse aqui... Que eles são os irmãos Peer. Tá, faltam ainda três personagens. E esse aqui ainda não foi descoberto. O que temos aqui? Rota estável para Adam e James. Aceios de cavalo. Limpeza do estábulo. Tá, segunda a quarta o James vai fazer... O aceio do cavalo. E o Adam faz a limpeza do estábulo. E de quinta a sábado inverte. E façam isso direito, seus idiotas preguiçosos. Hum... A... J... Hum... Será? Eu vou deixar isso em mente por enquanto. Vou deixar anotado. Hum... A... J... Adam e James. Vou deixar isso anotado por enquanto. Pode ser útil. Agora se é tudo a mesma coisa para você... Vou-me embora. Ah, a tradução aqui tá meio esquisita, mas... Tá bom, né? Eu acho que eles retraduziram. Porque eu lembro que na tradução... Porque eu tenho a versão da Netflix também no celular. E ela tava um pouquinho melhor o português, mas... Deixando isso de lado. Tá traduzido, tá bom pra mim. Combustão espontânea. Para fazer o truque de combustão... Primeiro se deve lançar no feitiço de congelamento. Os quilifros sagrados para combustão no ídolo. Hum... Então... Ele usou... A combustão espontânea... Usando o feitiço de congelamento. Interessante. Tá, vamos ver aqui. O que temos aqui? Fat Lord. Peer Twins. Pichação com as palavras... Lorde Gordo e Gêmeos Peer. Ou seja... Esses são... Os irmãos Peer. Adam e James Peer. Perfeito. Já temos eles. Vamos ver aqui agora. Batley. Clawsley. E Cumbert. Hum... Tá, esse dragãozinho que eu já vi em algum lugar. Onde foi que eu vi? Hum... Tá, então esse daqui... É a casa dos Batley. Perfeito. Bom saber. Minhas desculpas. Às vezes ele pode ser tão cruel. Seis anéis com diversas pedras. Quatro libras. Uma lâmina catar adornada. Um leque. Chamalbat. Eu não lembro se na versão... Eu não lembro se esse aqui ele tava assim também na versão original. Advogado Nicholas Maker. Tá, então presumo... Que esse aqui seja Nicholas Maker. Já colocar aqui... Nicholas Maker. Hum... Não esperava que alguém de sua família tratasse um documento legal de tal modo. Que assombroso. Hum... Então algo aconteceu com um documento de família... E ela tava pedindo desculpas. Uh... Isso que é interessante. Leitura do último testamento de Sebastian Klausley. Aquele que vimos no episódio anterior... Desse primeiro capítulo. 7 de setembro de 1786. Albert Klausley era casado com o Mary Klausley. Ambos estão falecidos. Interessante. Albert Klausley... Ele era aquele que apareceu no primeiro... É, foi o que apareceu no primeiro capítulo. Temos aqui o Edmund Klausley. Ele é o primogênito. Temos esse... Williard Wright. Que... Aparentados. Hum... Quatro herdeiros todos presentes. Então esses daqui são os herdeiros. Interessante. Rose Kumbart. Ela é casada. Perfeito. Então Rose Kumbart. Ela é casada. E todos eles aqui são irmãos. Então o Edmund Klausley. Que é aquele que tava lá fora. Que tava com o EC no nome. Ele é o primogênito. A Rose Kumbart. Que eu vou chutar. Que seja essa daqui. Cadê Kumbart? Cadê a Rose? Rose. Rose Kumbart. Perfeito. Sebastian Klausley. O lá do segundo episódio. Do episódio anterior a esse aqui. Que ele é o testador. Ou seja, o que faleceu. E Beatriz Batley. Que ela também faleceu. E ela é casada com Peter Batley. Hum... Peter Batley. Tá. Temos quatro pessoas aqui. E temos duas pessoas que ainda não sabemos quem são. Por enquanto vamos deixar assim. Vamos ver isso aqui agora. Aforismos de Sebastian Klausley. Foi tudo? Foi. Aforismos de Sebastian Klausley. Como ser feliz? Com uma refeição saudável todos os dias e não perca tempo com trivialidades. Como não ficar chateado? Esforce-se pelo que importa e não fuja das responsabilidades. Como ser inspirado? Dê um passeio na floresta e respire ar puro. Como não ficando assustado? Sentir medo é uma fraqueza. Em vez disso, seja forte. Hum... E finalmente... Temos isso aqui. Vamos ver o que tá nessa carta. Cara, o Peter Batley. Ele lhe enviou lembretes frequentes sobre o pagamento de sua dívida. E ainda assim, até o momento, a dívida permanece em aberto. Solicitamos humildemente que você faça seu pagamento o mais rápido possível. Ou seremos forçados a resolver o assunto com nossas próprias mãos. A dívida atualmente é de 255 libras. Empréstimos, Black Ward & Buck. Hum... Então, o Peter Batley... Ele estava com problemas de dívida. E o Peter Batley, ele era casado com a Beatriz Batley. Hum... Vamos ver aqui quem são os Batleys. São esse daqui. Não pode ser ela. Até porque ela tá como falecida. Então não tem como essa daqui ser aquela. Então só sobrou realmente isso. A Rosie Combert. Então... Esse daqui... Ele tinha uma libra, dois zelens e dois centavos. Tinha aqui a combustão espontânea. Tudo bem. E esse aqui não tinha nada, só esse ticket de aposta. Tudo bem. Vamos continuar lendo por enquanto. O que temos aqui? Eu, Sebastian Closley, do Condato de Blackfield, com saúde do corpo e mente e memórias de mente e memórias sãs e dispostas, No meio indico, Nicolas Maker como executor do meu último testamento e desejo, querido irmão Edmund. Hum... Então, confirmamos que esse daqui é realmente o Nicolas Maker. Vamos ver agora aqui. Hum... A mesma coisa. Corrida 6. Tá. Tem mais uma aposta aqui de 50 libras. Mais um ticket de aposta. Aqui já foi. Esse aqui. Cara Williard... Williard Rice. Cara Rose Combert. Aqui eles modificaram algumas coisas também. Isso aí é o interessante pra quem for jogar a versão original em inglês. Eles mudaram algumas coisinhas aqui. Esse aqui eu tinha percebido quando eu joguei a versão da Netflix também. Eles mudaram os textos daqui. Quer dizer, não mudaram, mas eles mudaram as ordens em si. Pra ficar mais facilitado pra algumas pessoas que estavam com um pouco mais de dificuldade. Nós raramente nos encontramos depois que você partiu para as colônias. Portanto, eu deixo a você minhas economias. Terras e mansão Blackfield. Volte para casa e crie um museu de minha vida e realizações. Hum... Vamos ver esse aqui. Quero que use melhor sua mente perspicaz do que para mera política. Portanto... Deixo... Acho que é deixo... É... Deixo as notas da pesquisa que realizei sobre astronomia. Concedo-lhe permissão para terminar e publicá-la em nossos nomes. Deixo para você o ídolo dourado de Zenópolis. Você saberá o que fazer com ele. Então, quem ficou com o ídolo lá é aquele que está com o ídolo. Minha falecida irmã, sua mãe, contou-me sobre seus problemas financeiros há muito tempo e resolvi ajudá-lo. Deixo-lhe uma compensação de meus aforismos para lhe dar direção na vida. O que claramente lhe falta. Então, por isso que tinha aqui esses aforismos. Que é praticamente um livro de conselho, basicamente. Bom, temos aqui tudo completo já. Podemos começar a fazer isso aqui. Nós raramente nos encontramos depois que partiu para as colônias. Portanto, eu deixo a você, minhas economias, terras e mansão Blackfield. Volto para casa e criei um museu de minha vida e realizações. Deixo para você o ídolo dourado de Zenópolis. Você saberá o que fazer com ele. Minha irmã falecida, sua mãe, contou-me sobre seus problemas financeiros. Então, a irmã falecida... Não, não é isso aqui não. É nesse aqui. A irmã falecida é Beatriz Batley. E ela é casada com Peter Batley. Então, se ela estava com problemas financeiros... É, esse... É, faz sentido. Ah, falando nisso, eu nem cheguei a explicar sobre isso daqui. Na versão original também tinha. Era só usar o mouse para dar o zoom e tirar. Aqui dá para fazer clicando nesse... Nessa luneta aqui. Dá para dar um zoom para ver melhor caso... Você veja que tem alguma coisa escondida ou pequena demais. Dá para dar um zoom para melhorar. Tá, então... Deixo nenhuma compilação. Isso aqui provavelmente é do... 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 Deixa eu ver qual era o nome aqui. Peter Batley. Cadê o Peter? Aqui. Peter... Batley. Hum... Então... Posso chutar... Que este cidadão... É Peter... Cadê o outro? Do... 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 O que sobrou... Na outra versão... Ele tirava tudo de uma vez. O que era melhor para mim. Hum... Vamos ver. Aqui. Hum... Peter... Pera. Eu coloquei Peter duas vezes aqui. Adam Peter... James Peter... Edmund... Edmund Clawsley... Gohan... É o David Gohan... Hum... Não. Pera. Peter. James Spear... James Spear... Peter Batley... Hum... O único que não foi mencionado foi Williard Wright. Excelente. Então já sabemos quem é todo mundo. Tá, então esse aqui do ídolo... Já dá pra ser resolvido. É do Williard Wright. Quero que use melhor suas minhas especificadas para a quimera política. Deixo-lhe as notas da pesquisa que realizei sobre astronomia. Concedo-lhe permissão para terminar e publicar em nossos nomes. Hum... Vamos ver quem é que tem. Esse aqui é o Williard. Então ele tem... O... No nome. Ele tem o ídolo, na verdade. Esse daqui... Hum... Tá, esse aqui é um jornal. Chegou meu convencimento que você está procurando um novo criado, habilidoso. Hum... Não. Tá, Gazeta Londrina. Hum... Aqui não... Obviamente não vai dar pra ler. Mas tem uma coisa bem engraçada que é... Cadê? Aqui. Lauren Absinthe. Esse daqui é um... É um texto. Que é padrão. Quando você coloca, por exemplo, um editor de texto, como o Premiere. Você coloca um texto lá e ele aparece assim. É engraçado. Hum... Tá, então... Já sabemos agora que o Peter Bethley estava com... Problemas de aposta. Vamos ver agora. Hum... Nos encontramos raramente... Nós raramente nos encontramos depois que você partiu para as colônias. Portanto, eu deixo a você minhas economias, terras e mansão Blackfield. Volte pra casa e crie um museu de minha vida e realizações. Hum... Quem que poderia ser? Deixa eu ver a Rose. Parece muito ser... Parece ser... Alguma coisa como se fosse índia. Hum... Então, eu vou chutar que essa daqui seja a Rose... Era a Rose? O que é o nome dela? Rose Convert. Então, a Rose... Cadê o Convert? O que eu não acho aqui? O que sobra... William foi o Edmund. Então, Edmund... No... Rose... Aqui. Edmund... Clauseley. Clauseley. Perfeito. Concluído. Então, concluímos que... Alguém ficou... Alguém ficou... Receber alguma coisa no testamento de... Aqui já dá pra saber que é o... Cadê o Sebastian? Clauseley? É o Sebastian Clauseley. Deixa eu só ver se é mesmo ou sim. Sebastian Clauseley. Sou péssimo com memória. E ordenou que... Hum... Tomassem... Aqui é o Adam Peer. E o James Peer. Tomassem o ídolo... Do Willard Wright. Que era ele que tava com o ídolo. Então, de repente... Morreu por... Foi o James? Não. É, foi o James. De repente, James Peer. Morreu por combustão. Espontânea. Tá, ficou... Receber... Vamos ver as opções aqui. Aforismo chateado. Feliz inspirado. Assustado. O único que ficou chateado... Foi de receber os aforismos. Que foi o... Foi Peter Batley. Sim. Peter Batley. Então, Peter. Cadê? Peter. Peter. Batley. Perfeito. Concluído. Com sucesso. O pergaminho foi preenchido. Peter Batley, afogado em dívidas de jogo, depositou grandes esperanças no testamento do tio. Ao descobrir que não havia herdado nada além de um livro de aforismos, ele rasgou o testamento e ordenou a seus criados que tomassem a estátua de ouro do estranho Willard. De repente, um dos servos pegou fogo. Excelente. Agora podemos partir para o segundo capítulo. A herança amaldiçoada. Por isso, faremos no próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Lembrando que o meu canal principal está aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir. Lembrando também que eu estou trazendo esse projeto. Também vou trazer mais um outro. Porque eu fiquei um tempo em parada aqui na EC. Para quem não acompanha o meu canal principal, eu tive uns problemas que eu quebrei a mão e por isso eu estou jogando jogos um pouquinho mais simples e jogos um pouquinho mais complicados. Até mesmo como Final Fantasy. Estão um pouquinho mais difíceis de gravar. Eu até consigo gravar com uma dificuldade, mas está bem complicado. Então eu vou trazendo esses joguinhos mais simples e conforme eu for conseguindo trazer os outros jogos, aí eu vou trazendo aqui para o canal. Isso, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui e a gente continua no próximo vídeo aqui no canal.